De tudo aquilo que trazemos no coração, saber entregar aquilo que temos, talvez seja o grande desafio da nossa vida. Certa vez um jovem apareceu diante de Jesus e perguntou assim pra ele, Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus olhou pra ele e disse, olha, pra que você ganhe a vida eterna, você tem que viver os mandamentos. Ele falou assim, Senhor, isso eu já faço desde muito cedo. O coração daquele menino se encheu de alegria porque ele já estava fazendo alguma coisa que poderia dar a vida eterna. Mas Jesus olhou e disse pra ele, te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, distribui aos pobres, depois vem e segue-me. Sabe, o evangelho diz que aquele menino ia foi embora muito triste, porque ele era muito rico. E aí começa a aventura da nossa vida. E aí começa o sentido. A vida eterna, a vida eterna que nós buscamos, é aquilo que nos permite viver a verdadeira felicidade. Sabe, aquele menino não compreendeu que diante dele estava a maior riqueza da vida dele. Os bens o prendiam, as situações da vida o prendiam. Ele não sobra abrir mão daquilo que muitas vezes roubava dele a felicidade. Todos os bens levavam a preocupação enorme. Entenda o que o padre vai te dizer. Não quer dizer que ter coisas te impeçam de ir para o céu. Não. Jesus só queria uma coisa daquele menino. Que ele fosse o centro da vida dele. Eu acho que o pai vai te dizer. 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 Eu acho que o pai vai te dizer.